Olá, TV Feira Show, a notícia chegou comigo, Jackson Fanny, o amigo legal, sempre eu venho aqui na fila do tomba, estou mostrando aqui os comerciantes, sempre eu dou um aluno na rádio, vou mostrar para vocês aqui a menina que eu pego, onde eu pego o bolo aqui, vocês ficam sempre me questionando, querendo saber onde é, isso aqui é maravilhoso, a feirinha de feira da manhã, vem cá, vem de manhã, domingo, comprar aqui as verduras, tem tudo aqui, tem camarão, tem marisco, olha aí, eu vou mostrar o marisco aqui, do homem de Najé, tem marisco aí? Tem marisco, tem o que aí? Aqui é o que? Salambi, né? Lambreta, né pessoal de Calambreta, né? E aqui é o que? Aí é bague, e aqui camarão, tá vendo? Precinho, boa, baratinho, obrigado viu, aqui gente, é aqui que eu mostro aqui o meu povo aqui, é aqui que eu compro meu bolo aqui, ó, essas minhas falam aqui direto aqui, vou gravar o vídeo e botar lá no YouTube lá, viu gente, Já que tem bolo ainda aí? Tem! Tem café? Viu? Ó, hoje é a mulher dormir no sofá, viu? Gente, vou terminar pelo aqui, tô mostrando o Jackson Fanny, depois vou mostrar o outro vídeo lá com o Tonho do Coco, meu amigo, um abraço e com Deus, viu, bom dia! TV Pera Show, a notícia chegou com o Jackson Fanny, gente, ainda tô aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, Géo, o nosso ouvinte número um do Tombo, dá um alô aí, Géo, pra galera, TV Pera Show, TV Pera Show, o amigo legal, aqui é André Silva, esse homem do embate tá aqui, perto da casa dele aqui, ó, no Tombo aqui, lavando aqui, ó, hein André Silva, hoje a gente falou de quê? Do transporte público, da Zica, e da Chikungunya, e da Meg, né? Sim, e o frumo mês de feira, não foi isso? As bases, não foi isso? A arbolização na cidade, não foi isso? Géo, tá ligado, tá ligado, Géo? Oi, gente, eu tô já com gente, ainda tô aqui, ó! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau